Fala aí, galera do Cultura da Ação. Beleza? Como é que vocês estão? Tranquilo? Fazendo mais vídeos pra vocês, né? Mais vídeos, né? A gente fazia poucos vídeos, agora estão fazendo mais vídeos pra vocês. Então, eu vi agora o Incarnate, né? Possessão, né? Filme com o Aaron Eckert, né? Aaron Eckert tem uma carreira meio... meio altos e baixos, né? Ele fez uns filminhos, assim, bem complicados, que é o Anjos e... é Frankenstein, né? Frankenstein, aquele Frankenstein esquisito, né? Contra anjos e demônios, né? Invasão a Londres. Cara, esse é complicado demais, assim. Invasão a Londres é... é aquele filme de ação que tu olha, assim, caraca, tu não acredita que as coisas estão acontecendo, assim, daquele jeito. Tá babunça de terrorista e tudo mais. Mas ele concorreu ao Oscar, obrigado por fumar, né? Ele era um lobista das empresas, das grandes empresas de cigarro, né? Defendia as empresas, tentava esconder os problemas com o fumo-causa e tudo mais. Mas ele tava agora no Sully, né? Como co-piloto, ele é o co-piloto do Sully. Foi uma atuação bem elogiada. Mas vamos falar do Incarnate, né? Do Possessão, né? Desse filme de... de exorcismo. É um filme de exorcismo, de terror. Mas que tem uma pegada diferente, assim. Porque ele não coloca pra gente o exorcismo como a gente viu. O exorcista, o padre, não tem o carácter religioso, né? O personagem do Aaron Eckert, na verdade, ele é um cientista, né? Que ele tem um poder, né? Ele tem um poder que ele consegue entrar na mente das pessoas na hora do sonho. Mais ou menos isso. Ele dorme e entra na mente das pessoas. O Dennis Quaid fez um filme desses há muito tempo atrás, né? Eu tinha que falar pra vocês qual era o nome do filme que o Dennis Quaid fez até. Eu vou até dar uma pausa porque eu quero buscar esse filme pra vocês. Espera só um pouquinho. Então. O filme é Morte nos Sonhos, de 83. O Dennis Quaid. Vamos lá. Acho que eu me perdi. Eu fui lá buscar essa informação lá longe. Eu vi esse filme há muito tempo atrás. Mas vamos falar do Encarnate, né? Dessa possessão com o Aaron Eckert. Então, ele é esse cientista, né? Que teve um acidente, sabe? Com a mulher. A mulher dele morreu. O filho dele morreu. E o acidente de carro meio mal explicado, assim, sabe? Bate um carro nele, né? E aí, quando ele olha pro carro do lado, era, tipo, uma incorporada. Uma mulher incorporada, um demônio, que ele chama de Maggie. Na verdade, que era o nome da mulher. Que foi responsável pela morte da família dele. Daí, o filme, na verdade, começa com ele já trabalhando com isso. Ele tem uma equipe. A galera meio rock and roll, meio vodka. Que trabalha com seus equipamentos lá e tudo mais. E ele começa entrando na cabeça de um cara pra tirar o demônio da cabeça dele. É uma cena bem maneira. É uma cena na boate e tal. O filme tem essa pegada de início boa, assim. Mas só que ele vai se perdendo meio que no meio do caminho. Assim, né? Tem no elenco também... Que fez um filme espiã, um filme bem consagrado, com o povo enrover, né? Tem a Catalina Sandino Moreno, que fez Maria Cheia de Graça. Atriz colombiana, muito bonita, por sinal. Ela é emissária do Vaticano. Na verdade, ela vai procurar ele, né? Que fala que o Vaticano não tá conseguindo fazer o exorcismo de um garoto, um garotinho de 11 anos. A mãe desse garoto, no caso, é a Kress Van Routen, né? A Kress Van Routen, ela faz a Melisandre no Game of Thrones. Pra galera que acompanha Game of Thrones. Ela faz aquela feiticeira vermelha, né? Melisandre, o nome dela. E quem tem mais no elenco, tem o garoto, que é o Bruce Wayne, né? Que é o Bruce Wayne. Esqueci o nome dele agora. David Mollos. Não, David Masius. É isso? É, David Masius. É o Cameron, né? O garotinho de 11 anos, que é possuído... Na verdade, ele é considerado ser a melhor interpretação do filme, assim. Ele, o possuído, lá, todo malvadão. Melhor interpretação do filme. É o Bruce Wayne, da série Gotham, né? Pra galera que acompanha a Gotham, é aquele garotinho lá que faz o futuro Batman, né? Então, tem essa galera no elenco, né? Parece aquela coisa do filme do Christopher Nolan, né? Eu falei do Morte e no Sonho, do Dennis Craig, de 83. Mas tem a origem do Christopher Nolan, que é uma parada mais recente. Que é esse lance, é essa pegada também. Divago. O cara dorme, ele tem o poder de dormir e entrar no sonho do outro e influenciar a mente daquele outro que ele entrou no sonho. Mas isso é um filme de exorcismo. O Incarnate, o Possessão, é um filme de exorcismo e tem essa pegada. Ele não quer colocar a questão religiosa dentro das coisas, né? Ele fala que, na verdade, é como se fosse um parasita, né? É um parasita que entra nas pessoas e ele entra na mente. Cara, as coisas, na verdade, são meio mal exploradas, entendeu? Tanto esse lance de entrar na mente das pessoas, que foi tão bem explorado no filme do Christopher Nolan, no A Origem, no Morte e no Sonho, no filme antigão do Dennis Craig. Nesse filme, fica um negócio meio ampassando, assim, ah, entrou na cabeça, sabe? A pessoa tá ali como se fosse um paraíso, o demônio que toma conta, sabe? E essa relação também desse demônio, o Maggie, que quer perseguir ele. Na verdade, por que queria perseguir ele, entendeu? Sabe? Não tem muito porquê disso. Ou seja, o filme tem uma ideia boa, mas se perde muito no roteiro, né? O roteiro é do Brad Payton, que fez umas paradas meio runzinhas, que é o Terremoto, o Falle de San Andreas, né? E fez aquele com o The Rock também. Acho que ele gosta do The Rock, né? Deveria ter botado o The Rock nesse filme. Que é o A Ilha, né? A Ilha 2, né? Que é com o The Rock, com as crianças lá e tal. É... E é isso. Tem o David Mazus, né? Que é o Bruce Wayne, na série Gotham. Tem a Keres Van Rotten, que é a Melisandre, no Game of Thrones, né? Catalina Sandino Moreno, que fez Maria Cheia de Graça. Fizeram uma comparação desse filme ao bioexorcismo do Beedlejuice. Que o Beedlejuice, na verdade, ele se identificava como um bioexorcista, né? Que ele fazia um exorcismo diferente, né? Tem o Aaron Eckert, né? Já falei das coisas com o Aaron Eckert de Freix, né? Eu gosto muito do... Invasão do Mundo, Batalha de Los Angeles, eu acho legal. Ele fez o Harvey Dent, né? Ele trabalhou em Erin Brokowitz, né? Perseguição impatável também é legal, né? Ele fez um bom Harvey Dent. Achei que fez um Harvey Dent até legal, assim. Mas, cara, é isso. Vamos falar do filme. A história, na verdade, é essa. Ele vai lá, ele faz esse exorcismo científico que entra na mente das pessoas, né? A pessoa está possuída, mas ela, na verdade, vive num mundo paradisíaco, enquanto o demônio toma conta do corpo dela. Aí as possessões também são de toque no corpo, entendeu? Não pode, não, não toca no corpo nele, porque senão vai passar pra você. Entendeu? Também isso é muito esquisito, né? Porque não é bem assim que funciona, porque a gente já viu os filmes de exorcismo, então não é bem assim que as coisas funcionam. Mas é isso, cara. Eu encarnei a gente, é uma sessão, filme com o Aaron Eckert. Vai lá, você vai se divertir, vai ver uma parada um tanto quanto diferente. Não é aquele terrorzão, assim, tal. Mas quanto uma parada diferente, quanto uma ideia diferente de se ver o exorcismo, entendeu? Não é aquela coisa que a gente está acostumado a ver, do padre e da religiosidade toda em cima disso, né? Ele traz essa pegada científica, relembra esse filme do Dennis Quindy, que eu falei pra vocês, que é legal assistir esse filme, Morte nos Sonhos, é muito bacana. A origem, eu acho que, pô, a maior galera viu com o Leonardo DiCaprio, né? E é isso. Quanto tempo que a gente tem nesse vídeo aí. Esse final de semana tem umas estresses bacanas, né? Tem o Moana também, né? Que é aquele história Maori. Maori, né? Tem o Passageiros, né? Que ainda... Não, tá. Tá estreando. Tem o... Ah, tem umas estresses. Depois eu falando pra vocês, legal, as estresses da semana. É isso aí. Manda recado pra gente. Cultura da Ação, TV, né? Cultura da Ação no Instagram, Lex, CA, no Facebook. Manda recado, vamos bater no papo. Se você assistiu esse filme, Possessão, Encarnate, você curte o Aaron Eckert. Se você curte o elenco que eu falei pra vocês aí nesse filme, você conversa comigo. Vamos falar mais nesse filme. Se você gostou, se você não gostou. É isso aí. Valeu.